Galera, bom dia Vou fazer um retoque aqui nesse vídeo Porque é o seguinte, desde ontem que eu fiz aquele vídeo Falando dos parceiros Dos flogueiros Vou abrir que fica mais claro Tem um monte de gente comentando É porque os caras são isso Os caras ficam influenciando Motorista da quebra de asas Os caras ficam fazendo Porra nenhuma Porra nenhuma Não vem fazer desculpa não Porque quem está atrás do volante é responsável Por qualquer atitude que aconteça Os piéis que estão tirando foto lá Não tem culpa de nada O que eles fizerem, se eles fizerem alguma coisa de errado A responsabilidade é deles Se entrar na pista, deitar na pista, rolar Plantar bananeira na pista, a responsabilidade é deles Agora quem está aqui No volante, a responsabilidade é do cara que está aqui Problema do cara Se o cara faz quebra de asa Joga não sei o que, não sei aonde Isso é problema do cara que está aqui atrás do volante Não vem dizer que os caras são culpados não Porque não são Quer dizer que estão falando Não é porque os flogueiros instigam os motoristas a fazerem as coisas erradas Porra nenhuma Porra nenhuma Não faz nada O cara está lá Agora a cagada que ele faz lá A responsabilidade é dele Se ele deitar na pista, plantar bananeira para tirar uma foto para a cabeça É problema dele Agora aqui 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 A responsabilidade é do motorista Quem é responsável é responsável O cara que faz lá as cagadas, as merda É problema dele Não vem dizer que é culpa de flogueiro O motorista vai ficar dando quebra de asa Fazendo manobra arriscada no meio da pista Não por causa que não é culpa dos caras não É mas já ele instiga os caras Não instiga nada Não instiga nada Quer dizer que então se o cara pedir para você Vai dar a bunda que é bom Eu vou filmar para mostrar para os outros Você vai fazer? Se o cara diz Pega essa faca aqui Enfia na cabeça para ver se sai do outro lado Eu vou tirar umas fotos Daí eu mostro para os outros para ver Você vai fazer? Hã? Vai? Otário Se o cara pedir assim Dá um tiro na cabeça aí Que nós vamos filmar Tirar uma foto Depois nós põe na internet Só para nós ver como é que fica Você vai lá e faz Daí depois você vai dizer Não Você não vai dizer porque você já morreu, né? Mas o outro vai dizer Não Ele deu um tiro na cabeça Porque foi os meninos ali Que falaram para ele dar tiro Foi A culpa é deles A culpa é deles Ele está morto por causa disso Os meninos falaram que ia filmar E ia pôr na internet Daí ele deu um tiro na cabeça Para ver como é que ficava Vai se lascar Acaba safado Agora vem por culpa em flogueiro Porque os piá tiram a foto na rodovia E dizer que o motorista Dá quebradeado Faz manobra arriscada Por causa dos flogueiros É nada Porra nenhuma, tá? Não vem com conversa Para o meu lado, não Isso aí não dá certo Piazada aí, ó Firmeza, galera Boto fé em vocês Não tem essas paradas, não A responsabilidade De quem está atrás do volante É do volante Não vem com conversa, não E agora Se o cara O flogueiro que for Porque tranqueira tem em tudo que é lugar Tem motorista tranqueira Tem padre tranqueira Tem bispo tranqueira Tem político tranqueira Tem pintor de enfeite de geladeira Tranqueira Tem, olha Tem tranqueira em tudo que é canto E em tudo que é rumo Então isso aí não escapa ninguém Então se tem flogueiro irresponsável É problema dele A responsabilidade de se ele fizer uma cagada É dele E não do motorista Agora vem Os caras estão falando aí Depois que eu botei o vídeo Tem uns carinhas comentando aí Dizendo que Não Porque os caras são mesmo São bandidos Porque os caras são São culpados Culpados do quê? Culpados do quê? Porque estão lá tirando foto É isso? Estão tirando foto Daí o cara faz quebrada de asas Vai na manobra arriscada Pra se aparecer Que é um problema dele E não do cara que tá tirando foto Aí vão dizer que a culpa é do flogueiro Ah, que isso, rapaz Para com isso Conversa pra cima de mim A responsabilidade do volante É do motorista Não vem pôr a culpa em ninguém, não Tá? Não vem pôr Agora a cagada que ele fizer lá na pista Pra conseguir a foto É problema dele A responsabilidade é dele Aí não é do motorista Agora aqui, ó O cara que tá atrás do volante Que é o responsável Fecha Tá louco Tchau Tchau